Como é que é Maltinha? Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo. Já sabe, deixe o like, subscreva o canal, comente muito e fique para lá para mais um vídeo. Agora vamos com esse jeep, vamos fazer mais de umas missões, já sabem Maltinha, estejam a comentar ai, os jogos que eu esteja a trazer aqui no canal, vocês é que mandam, comentem, eu, ah, se tiver possibilidade a trazer o jogo, Bora! Então, vamos lá para trás! Sai da frente! Sai da frente! Olha, estamos a chegar para trás! Caralho, pois vai o carro, vai o caralho! Mas não tem o que é que eles querem. O último pedido. O último pedido. O meu favor é o limpeza. O meu filho, meu filho. Você põe o chão das gêmeas. Eu só tenho um trabalho para você antes de todos nos celebrarmos. Há um carro em um lado da bordo da cluba Luigi. O dentro está covido em cérebro. Temos que ir para algum outro homem fazer um barco para esse pão. Agora vamos ver o que é que é que é Agora eu vou com este Olha Agora Olha o gato Olha o gato Olha o gato Tem para descascar Bem Vou buscar aqui o carro Bora antes que alguém nos veja Bora Ei Caralho Já sei acho que depois provavelmente Será que o carro é para destruir É 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 O que é que eu posso encontrar na rampa, não sei qual vamos. Ahhhhh, a bongó filha da f... Não, o gajo estava a dizer que carrega uma armadilha para pegar para as f... Estava ali a receber uma mensagem em cima. Malta, carregue o like, já sabem. O que ela é? A minha amiga é tão boa, ela é uma pessoa que a gente pode confiar. Vamos lá, o suficiente das conversas. Vamos sair daqui antes de ter mais históricos italianos querendo reuniões menos amigáveis. Não sei o que eu estou a ver. Venha aqui para o meu condo quando você está pronto e você e eu podemos ter um pouco de chat. Nós temos certos problemas para resolvermos antes de continuarmos a forma de relacionamento, ou seja, ou outra vez. Vamos colocar os cartões na mesa. Eu sou Yakuza, e eu sei que você trabalha com o Salvatore Leone. Eu posso te dar trabalho com a organização, mas primeiro, você deve provar a mim que a sua tiesa com a Mafia é realmente rompida. Salvatore Leone vai deixar Luigi's em cerca de três horas de tempo. Deixem-se ele não chegará à sua casa. Ainda assim, Maria e eu vamos nos acompanhar com os tempos antigos. Oh, Ahsoka, você tem um massacrante. Isso não é um massacrante. Então eu esqueça de seguir acabando agora, masここ primeiro quiser ir para acação. Já ia, já ia o carro lá para baixo. Nesta cidade aqui sinaliza soinho. Sino assim não chegamos lá amanhã. Oh, mas é de barco. Se der para ir de barco ou ir de barco? Estamos aqui a dificultar. Deixa eu tentar para ver se dá a ir de barco. E vá para o destino. Pois é, a gente vai. Ah, está aí o barquinho. Ah, não cais nem de água. Está a ir de barco. Oh, que maravilha. Nem que seja. Nem que seja. Nem que seja. Onde é que eu vou meter o barco? Agora, a questão é onde é que eu vou atracar o barco? Pronto, aqui neste lado eu sei que foi onde a gente desceu com o barco. Por isso... Pronto, aqui. Já, fui aqui. Deixa eu lá ver. Agora eu tenho que apanhar um cara da tela. Agora tenho que apanhar um cara da tela. Cara. Eu estou... Perto, aqui está. A CIDADE NO BRASIL Oh! Ah, não posso ser visto! Foda! E aí agora? E aí? Ai, consegui o gajo! Bem, pelo que parece, é para skims, né? Malta, comenta aí se vocês já jogaram este... E quando, né? Só para... Já sabem, né? Só porque sim. Foda tá em casa. A gente explorou o gajo aí da boata! E aí? Será que é para matar o gajo? Veja a questão! Veja a questão! O que é para fazer colher o gajo? E aí? Bora, é isso mesmo! Bora, vamos! Já está quase acido a boata! E aí? E aí? E aí? Né? E aí? A gente! Boa! Boa! Não gosto assim da Botha. Ei! Fora, só um pouco de chão. Ah, está tudo furido. Como é que eu fui visto aqui, em 700km de distância? Estou morto. Eu tenho você. Agora eu vou tentar matar o gás. Salte muito, cai na água. Bora, dá o gás! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, ataca. Vamos lá. 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 Vamos lá.